Oi, gente! Vou fazer uma make aqui com produtos que eu nunca usei antes, novidades recebidos. Eu amo testar coisa nova e tem bastante coisa legal por aqui. Então, testarei junto com vocês, vou mostrando o processo, o resultado da make, vou falar um pouquinho sobre cada produto. Se você quiser resenha um vídeo mais aprofundado de algum desses produtos, comenta aqui embaixo pra eu saber. O seu like vai me ajudar muito, clica no gostei e se inscreve se você é novo por aqui. Vou começar com a maquiagem da pele. Tenho aqui alguns produtos da Simple Organic. Vocês sempre me pedem pra testar os produtos dessa marca. Começando com o primer, esse é o primer Blur Effect, que é em bastão. Essa é uma marca super orgânica, não testada em animais, os produtos são veganos. E vamos lá, então. Eu vou aplicar assim, ó, diretamente na pele, focar aqui no centro do rosto. Tem um cheirinho diferente, meio fresco, sabe? Tem um toque bem gostoso, desliza super bem, deixa a pele mais matificadinha mesmo, sabe? Pelo nome, o efeito principal desse primer é um blurzinho e eu senti que deu mesmo. Olha como minha pele tá irritada, gente. Eu acabei de tirar uma maquiagem. Tô cheia de bolinhas. Acho que é um produto novo que eu estou usando. Enfim. Vamos para a base. A base também é da Simple Organic. É a Plant Based Beauty Base. Essa é uma base que tem uma cobertura um pouquinho mais alta. E pelo que eu vi por aí, ela tem uma base mais oleosinha, então tem que misturar bem. A minha é na cor Light. Vou espalhar a princípio com um pincelzinho assim. Deu uma clareada, né? Ó, aqui parece ser mais escuro. Quando você espalha, dá uma clareada e ela rende bastante. Acho que eu passei muita quantidade mesmo. Olha, ela espalha super bem. Uuuuh, gente! Olha a cobertura dela. Eu exagerei nessa quantidade. Gente, eu achei a cobertura dela bem boa. Uma cobertura de média alta. E ela é um pouco oleosa. Agora, meu medo é... Será que vai dar aquela secada? Será que vai ficar um acabamento mais mate? Ou vai ficar oleoso? Porque assim, eu tenho pele oleosa, né? Então, o negócio que tem um óleo, dá uma assustada. Ela não tem um glow, assim. Ela não é uma base luminosa. Por enquanto, ela tá com um acabamento mais natural. Não é mate, não é luminoso. Se você já usou essa base, por favor, me conta aqui nos comentários. O que você achou dela? Como que ela fica na pele, se ela dura? Mas eu estou positivamente surpresa. Porque eu achei que ela tem uma cobertura bem legal. Achei que ela ia ser mais leve, sabe? Mais fininha. De corretivo, também vou usar da Simple Organic. Na cor Light, também. Eu achei ele bem fininho, assim. Apesar de ser cremoso, ele é bem fininho. Tem uma cobertura super leve. Eu prefiro o corretivo com mais cobertura. E eu tô achando ele um pouquinho oleoso, também. Não, acho que é a base que tá oleosa, gente. Tô brilando muito! Tô melenta, peguenta, sabe? Não seca essa base. Vou, antes de passar o pó, passar esses iluminadores da Mary Kay. Tem várias cores. E você pode usar de vários jeitos. Você pode misturar com a sua base, aplicar antes da base. Tem esse aplicadorzinho, ó. E eu vou usar essa cor aqui, que é a Golden Horizon. Eu vou usar só como uma base pro iluminador em pó, sabe? Queria ver o efeito dele na pele, mas eu achei que ele não brilha muito. Ele dá mais um vício, assim, um glow. Não é aquele super brilho, sabe? Quando você espalha, ele perde um pouco. Temos pós-novos da Class Me. Eu achei a embalagem lindona. Ele é enorme, ó. É um pó solto. Uh, vem uma esponjinha aqui em cima. Uma esponjinha super boa. Essa é a cor Off-White. E tem também a cor Apricot. Que é um pouquinho mais escura, ó. Não sei se tem mais tons. Esses foram os que eu recebi. Achei ruim, porque não tem tampa, assim, solta. E aí não tem muito onde pôr o pó, sabe? Apesar da embalagem ser linda. Será que essa é a ideia? Eu quero testar um outro pó, que também é novidade. Que é da Make Up For Ever. É o Matte Velvet Skin. É tipo uma base em pó. E vem também com uma esponjinha, ó. Ah, é muito ruim essa esponjinha. Não ficou pesado, sabe? A cor ficou boa também. Ficou bem bonito. Bem matificadinho. O seladinho. E esse pó fininho da Klesmy, também gostei, hein? A esponjinha é ótima. Bem gordinha, assim, bem fofinha. A cor ficou boa também, mas amarelinha. Eu acho que essa base não tá ajudando muito. Mas gostei dos dois. Também, se vocês já usaram, por favor, me contem. Pra contorno bronzer, tenho aqui várias paletinhas da Oceane. Que é a Collection. Tem de blush, tem de iluminador. E eu vou usar essas duas, principalmente. A paleta de contorno. Que é essa aqui, ó. E essa é a paleta bronzer e blush. Nossa, olha esse blush! Vou começar com o Cinnamon. Que é o marrom mais clarinho. Eu não diria que esse é um contorno, gente. Pra mim, é um bronzer. Esse talvez seria um contorno, mas pra mim vai ficar muito escuro. Tô achando as cores muito intensas. O que é ótimo pra pele negra. Ficariam bem bonitas, assim, bem vivas. Mas eu tô com medo. Eu vou usar a paleta de blush. Esse tom mais coralzinho aqui. Eu achei as paletas muito fofinhas, assim. Mas eu achei as cores não muito usáveis pra mim. Os blushes são muito fortes. Esse é bonito que eu usei, mas ele é muito, muito forte. Muito pigmentado. Eu já dou a chinelada na cara, assim, tranquilamente, com qualquer blush. Imagina com esse. Eu achei o bronzer bonito. E eu senti falta de um tom mais cinza nessa paleta de contorno. Realmente pra contornar. Deu uma bronzeada, assim, ficou bonito. Mas não são tons que funcionam tanto pra mim, pro meu tom de pele. Tem também paleta de sombra e paleta de iluminadores. Mas eu vou usar um iluminador solto da Ruby Rose. Que é um lançamento super legal da marca. Se chama Too Glow. E eu vou usar o tom número... Número 3. Adorable. Que é mais... Champagne. Eu achei esses iluminadores, gente, bem fininhos, assim. Como ele é um pó solto. E com esse tipo de produto, eu acho que você consegue um pouquinho mais de versatilidade. Você consegue... Conchegue. Você consegue deixar ele mais leve, mais natural. Ou você consegue construir camadas e deixar ele bem intenso, sabe? De repente, umedecer o pincel. Olha este lado, Brasil. Que lindo. E acho que dá pra ver que ele é bem fininho mesmo. Gente, eu amei essa pele, hein? Bem bonita, com glow bonito. O bronze também ficou super bonito. Lápis de sobrancelha. Lançamento da Mary Kay. São muito fininhos, ó. Tenho três tons aqui. Esse bem cinza aqui é o brunette. Brunette ou dark brunette? Dark brunette. Tem este aqui, que é o brunette. E este, que é o dark blonde. Que é o que eu vou usar. E eu achei ele muito pitiquinho. Olha que fininho que ele é. La dica. La cacete de papel. Assiste La cacete de papel em um dia. E agora eu só abro o espanhol. Porque meu espanhol é... Great. Gente, isso aqui é um gelzinho para sobrancelha. Que dá um voluminho. Na cor blonde. E eu achei o aplicador bem pitiquinho. Dá tipo um reflexo, assim. Umas luzes na sobrancelha. Então dá uma impressão de mais volume, sabe? Gostei. Gostei desse produto. Gostei do lápis também. Ele não é super cremoso. Ele não é super duro. A cor achei muito bonita. Bem fininho. Thank you, Mary Kay. Thank you. Gente, um produto que eu não usei. Que eu esqueci. Que eu queria ter usado. É esse aqui da Essence. De uma coleção da Itália. E é um blush. Em papel. Tem um vídeo aqui no canal. Testando produtos em papel. Tem base. Tem bronzer. Tem iluminador. Não me lembro se tem blush. Acho que tem. Vai lá conferir. Que tá super legal esse vídeo. É um papelzinho. E aí você pega esse papel. E esfrega. Tipo, aplica assim. Olha. É bom pra levar na bolsa. Sabe? Bem brilhante. É tipo um blush. Iluminador. Nossa. Um papel. É muito, né? Lá chinelado em lá cara. Very beautiful. Achei, hein? Bem pigmentado. Brilho bonito. Talvez assim. Não tão pra... Isso foi um latido de cachorro? Foi. Temos cachorros aqui hoje. Vamos para a maquiagem dos olhos. Eu tenho aqui novas paletinhas da Ruby Rose. Porque a Ruby Rose lança muitos produtos. Tenho duas paletinhas nesse formatinho. Que é o kit de sombras. Esse aqui é o Cupcake. E esse outro é o The Glow. São essas paletinhas mais quadradinhas. Com 15 sombras. Essas aqui são muito fofas. Nesse formatinho, ó. São 22 sombras e um primer. Essa é a paleta Sweet. E olha que linda essa sombra. Vou nessa paleta. Vai. Qualquer coisa eu pego outra cor. Outra paletinha. Vou começar. Adivinhem. Com o marronzinho. Com o dedo eu vou pegar essa sombra. Que eu mais gostei da paleta. E vou aplicar. Do cantinho interno. Até mais ou menos a metade do olho. E é uma sombra que funciona melhor. Aplicando com os dedos. Porque ela tem uma textura um pouquinho cremosa. Sabe? E aí ela fica mais intensa. Pressionando assim. Caiu bastante sombra aqui, ó. Então eu vou varrer. Deu uma esfarelada. A pele tá seladinha. Então não gruda nada. Não passa nada. Com um pincel menorzinho eu vou pegar uma sombra bem iluminada. Tipo essa daqui, ó. Do cantinho. Vou pegar essa do ladinho. Que é mais rosada, ó. Eu quero trazer mais cor aqui pra baixo. Então vou aproveitar o meu look bem roxo. E vou usar essa sombra bem roxa. Num pincel pontudinho assim, ó. Essa sombra, gente, é tão linda quando você pega ela. Mas ela perde um pouco de intensidade, assim. Quando você aplica. Vou pegar um pincel chanfradinho. E só vou fazer um... Tipo um tracinho, assim. Bem esfumadinho com uma sombra escura. Eu vou passar máscara. Essa máscara também é nova. É da Natura Una. Ela chama Sublime. Máscara para cílios. Olha o aplicador dela. Que pitiquinho. E tem a versão à prova d'água também. Eu prefiro normal. Uh! Uh! Esse aplicadorzinho é ótimo pra pegar bem assim na raiz, sabe? Achei poderoso, hein, gente? Por ser uma máscara nova, assim. Nunca gosto, vocês sabem. Mas essa ela já é bem grossinha. Amei esse aplicador. Eu só usaria outra, talvez, pra dar uma penteada melhor. Uma máscara mais sequinha. Só pra pentear mesmo. Que eu acho que esse aplicador não penteia tanto. Mas eu achei mara. A paletinha da Ruby Rose, elas são muito lindas, assim. As cores, olha que lindo esse rosa. As cores são lindas. Mas eu ainda prefiro as paletinhas redondinhas, sabe? Eu acho que elas são mais pigmentadas. Cor brilhantinha aqui do cantinho interno. E abaixo da sobrancelha ficou bem bonita. Esse roxo aqui embaixo, eu usei um pouquinho desse, ó. Dessa paletinha The Cupcake. Esse aqui que é mais intenso. E de batom, eu tenho vários aqui da Make Up For Ever. Que se chama Artist Nude Cream. É uma linha só de batons nudes. Tem 12 cores, ó. O mais escuro é este. E o mais clarinho é este, ó. Então o número 1 e o número 12. Nossa, que cheiroso! Meio que parece um gloss, sabe? Tem uma textura bem, bem gostosa. Mais grossinha, assim. Vou misturar um pouquinho desse mais claro, número 2. Hum, muito gostoso. Mas aviso, ele não é mate. Então ele não seca. Ele seca um pouquinho mais do que isso. Não fica tão brilhante quanto um gloss. Mas assim, é muito confortável. Se você não gosta muito de batom mate. Ou tem linhazinhas nos lábios que ficam marcadas no batom mate. Sabe? Seu lábio é muito ressecado. Amei! Amei demais esse batom. E esta é a maquiagem. Achei belíssima. Quis fazer uma coisa mais simples nos olhos, ó. Mais prática, né? Mais real, digamos assim. Me conta o que vocês acharam da maquiagem. Eu amei, assim, a parte das bochechas. Do blush, do bronzer, do iluminador. Achei que ficou belíssimo. A base me incomodou no início. Mas assim, agora a seladinha, ela ficou bem bonita. Tivemos muitos produtos maras nesse vídeo. Comenta qual que foi o seu favorito. Algum que você já usou também. Deixa aqui embaixo o que você achou. O seu like é super importante. Eu adoro gravar make com recebidos. Então, deixa aí seu apoio. Se inscreve no canal. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.